Eles escondam nos louros Que moram ali no restante As organizações de suas batalhas Os guerrilheiros nas alfotas Precadam as ruquinhas Nas bombas e cilas voluntárias A perada é o conflito Mas esconde Dizem o que acontece Dizem o que acontece Dizem o que acontece Dizem o que acontece O que acontece Mas liam o que acontece Dizem o que acontece Dizem o que acontece Dizem o que acontece Dizem o que acontece Pربando os paiais 하는 quais são as crises como a rooms que vocês já Dамиcha other이죠 O que acontece A Filma do O Paz nara A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL